Eu acho que o inglês é uma ferramenta de empoderamento feminino e principalmente porque ele diz muito respeito à nossa fala, a forma que a gente tem de se expressar no mundo e qual mulher nunca se sentiu calada ou reprimida ao falar. Então, quando a gente se liberta dessas amarras de se expressar no mundo como a gente deve se expressar com liberdade, eu acho que a gente alcança a nossa autenticidade. E uma maneira da gente alcançar essa autenticidade é se conectar com essa energia feminina das deusas, que são muito ricas para a gente conseguir perceber o feminino em nós. Não são apenas divindades, elas representam a força do feminino, da mulher. Por isso, estou lançando minha página School of Goddess, escola da deusa, que visa trazer essas informações sobre o feminino. E estou convidando vocês para me seguir lá, além daqui, me seguir lá se você se interessa pelo assunto. Vão ter muitas novidades daqui para frente, então fiquem de olho.